Vê lá o volume é muito grande, mas o maior de todos, o Paulinho Henrique, é assim que a gente viu, e caindo dejeto, sujeira ela lá. Aqui já consegue ver uma espumazinha, segundo o Roberto, que caracteriza a poluição. O principal da adaptação das transparências de água está inadequado completamente, entendeu? É, o principal, tem que mudar. Pode adaptar só aqui, mas tem que ser o mesmo que pegar mais pra baixo. Ou mais pra cima, principalmente. Correto, senão, mais pra cima. Tem que fazer uma lagoa lá e colocar um pouco de atento, mudar o ponto de captação, né? Aqui, nós... Isso aí, ó, isso aí, sem protetivado, é recomendável, né? Um terreno... Qual é o canal ali, né, o Aperto do Ciclo, não sei o que é isso, né, então. Nós estamos aqui no terreno cercado. A gente tem defeito na Aguapé, já aqui, né? Temos toda essa força do rio, que tá na Aguapé. Aqui, ó, nós aumentamos a agulha, né, o Aperto do Ciclo. É? Aumenta a carga de força, de fogo verde, pra começar a aparecer, né? Tem um gano ali, ó. Tem um gano ali, né, ó? Dá pra perceber que tem um muro aqui, muito próximo à beira do rio. Esse muro tá bem dentro da água, ó. Praticamente dentro. Ó, esse deve ser aquele lugar que a gente não conseguiu atravessar. Ali é possível que você já faz aquele carro, ó. Vai aqui, ó. Para aí, tchau. Dá pra...